Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. O Rutz poderia ter usado uma grindeira em todo mundo, né? Eu não tô de festa mais. Olha que saudade do caramba. Ah, quem que fuma? Ah. Sempre eu rampijo. Eu não. Ela não me viu não. O Giovanni que tava lá atrás, lá com o vestanciado, foi o Elio e ele. Eu tava do lado, viu? Você que tava lá, gente. Engraçado, né? Que tá todo mundo junto, tá montadinho. Só rampijo distanciado. Ah, eu vi você chegando. Eu vi você chegando, andando. O que que você tava fazendo parada, olhando pra trás, então? Ué, Fih, eu tava... Eu vi lá, ela... Eu grito lá e eu fui lá. Nossa. Você é um gato aí, velho? Quem que tá de flash fora eu aí? Taca a granadinha aí, da maldade. Pera aí, que... Vai morrer, vai morrer. Olha, olha o peixe morrendo, olha o peixe morrendo, olha o peixe morrendo. Falso. Isso. O que nunca dá, velho, pra fazer? Eu sei tu. Eu sei se eu te xixi o peixe aqui. Ah, eu tô sozinho lá. Tô de sacanagem, velho. Não, você vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar, meu bebê. Eu acho que eu vou te receber três minutos, tá ouvindo? Vai começar a chorar, você pára. Eu fiz isso daqui em dupla, né? Mas com quem prestava. Morre, eu vou fazer o quê? Vamos morrer. Não. Olha o que o moleque mandou lá na live. Ice mandou um salve pra Isadora Ice. O quê? Isadora Pinto. Nossa. Que boasso. Bem de down, esse. É por isso que ele achou graça. É. Bem de dozeano. Olha como ele tá rindo. Bem de dozeano. Vai morrer, desgraçado. Calma. Morre, desgraçado. Corre, P.I. Vai morrer. Ele não parece um mini-aíssimo rindo, cara? Foi um mini-aíssimo rindo? Fica quieto, velho. Quando a gente tá louco, tudo é uma rir. Ele gordinho desse jeito, ele ria. Se ele travar a risada, ele sai aquele catarro do nariz, tá ligado? Foda, é isso aí, é isso. Puta merda, esqueci de pegar as paradas, mano. Nas armas que crescem. Seu ranhe, hein. Seu lanche. Olha o Lorde Bich lá na live, maior risada de gordinho. É, é mito, né, filho? Ah, tomando seu cu pro cara que comentou isso, hein. Pau no teu rabo. Até o Ice levar strike pro palavrão. Olha lá, o Lorde Bich lá, tem esse gordinho japonêsinho, tá ligado? Sai de casa. Comi pra caralho. Comi miojo. E aí, Bambam Bich? Eu falei miojo, eu quero comer, velho. Eu me jantei. Ô, João, pega comida lá pra mim. Você fala em comida, o que o Lorde vai tentar? E aí, esse João aí é o que? É ser empregado? É meu amigo. Ele veio fazer trabalho. Amigo, novo termo, parece. Amigo veio fazendo trabalho e jogando, né? Amizadezinha colorida pra mim. Amizadezinha colorida, assim. Vocês falando desse jeito, eu vou até lembrar. O Pabllo já não tem de novo, vamos saber. Bolinha? Bolinha? Eu nem trocava ideia com o Pabllo quando eu era pequeno. Ô, Bolinha. Mano, eu vi um comentário muito engraçado. O cara veio assim. Porra, como que é a Primeira Guerra Mundial? Cadê os nazistas? Cara, opa, caralho. Cadê o Pabllo? Cadê os nazistas? Não, o cara... Não, o cara... Não, o cara... Não, o cara... Seguindo empolgação. O cara... O cara, velho. O cara foi querer defender o COD e usou esse argumento, velho. Ele falou, ó, como que é a Primeira Guerra Mundial? Cadê o Ripper? Cadê os nazistas? Não, viu, 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 o Hitler tá na Primeira Guerra Mundial, vocês que não sabem, só que ele era mensageiro, ué. Ah, exatamente. E os alemão? E os nazistas? Puta, que fazia, mano. Os nazistas estavam lá, né, na Alemanha. Foi o melhor argumento, o melhor argumento pra defender o COD. Destruí-los, não tem que destruir ninguém. Você não meijava. Ô, porpeta, desce aí daí de cima, velho. Tô descendo já. Two hours later. Redondinho. Nossa, eu já falei, ó, redondinho. Eu já falei, nossa. Fica que pariu, achei que tá falando comigo. Fica que pariu. É bullying, é bullying. É bullying. Ô, quem lembra de Rantaro, velho? Nossa, eu vou te dar. UN Então, pera. A, na, 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 na. Não sou, Polinho do dito, couplo, meu, no, Vai me seguir mais. O cara vai tardми, Alô, querida? Vamos ajudar ali, Te adeus, esquece algum, Eu tenho que trabalhar. Acabó Vimos pra te alegrar 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 Santaro vem aí Santaro Pois tamo juntos conseguimos Sou seu fã Vai dar merda aqui É tudo pro Tudo pro Prova que nós é ruim pra caramba Cadê esse porra aí Posso tirar dele já Três horacres Três horacres Eu quero comer minha lasanha Bora matar o lags Larga a manteiga ouro Não sei não Atirei 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 Atirou caralho Atirou caralho Três horacres Três horacres Vidal Tesudo Que isso 84 likes Você é louco Será que a gente chega a 100? Eita Dá like aí Eu entendi 84 lives Aí eu fiquei Agora é o ritual Eu vou dançar, soltar especial Resplendor, vai vir Galahorn, Galadjorn, 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 Galadjorn Já abriu o trem Ou 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 Ou